Oi gente, Júlio Marinho falando, bem-vindos ao canal, tudo bem com vocês, queridos? Bom, Goiânia agora abriga o primeiro time de futebol formado apenas por homens trans, o Transliga. O Transliga foi idealizado por John Maia, superintendente das pautas LGBTQIAP2+, da Secretaria de Direitos Humanos da Prefeitura de Goiânia. E preencheu uma lacuna que faltava, dando aos homens trans da cidade um espaço para que eles também possam praticar o esporte. Abre aspas Falar do Transliga é falar de uma esperança que nasceu. O time surgiu de um campeonato que foi realizado em São Paulo, a Taça da Diversidade, que antecede a parada LGBTQIAP2+. Fecha aspas O líder do time é Rodrigo Fernandes. O Transliga já está em atividade há quase um mês. Abre aspas O Transliga conta com 20 jogadores por enquanto e está buscando apoio da Secretaria Municipal de Esporte. Abre aspas Não temos nada, só garotos com vontade de jogar e querendo fazer a diferença na própria vida para poder distrair da dificuldade que já é nosso dia a dia. Fecha aspas John também diz que hoje o foco é apoio, porque as quadras que eles alugam saem por 120 reais a hora e nem todos têm condição de pagar. Então, eles estão em busca de campo, bola, meiões, chuteiras, caneleiras e até uniforme. Inclusive, uma rifa foi criada pela equipe para ajudar nesse custeio. Agora, gente, me explica aqui uma coisa que eu não entendi. Quando mulheres trans querem participar de algum esporte, elas vão competir com as mulheres, ou seja, na categoria feminina, não é isso? Temos aí vários exemplos. Temos aqui a Tiffany, que joga voleibol. Temos ali a Thomas, que bateu recordes depois que passou a competir no feminino, antes no masculino, ficava lá no número 400 e pouco. Temos a esquetista Reese Trace, de 30 anos, que foi campeã competindo com outras meninas de até 10 anos de idade. Temos surfistas, ciclistas, levantadoras de peso, teve até uma que participou da última Olimpíada. Temos até lutadoras de MMA. Mas, curiosamente, não temos homens trans competindo com os outros homens, pelo menos não nas categorias de alto nível. Por que esses homens trans, ao invés de irem jogar numa categoria masculina de algum time por aí, resolveram criar um time próprio? Cadê a inclusão, gente? A única verdade aqui é que a biologia importa. Que corpos masculinos, como o da Tiffany, Lia, Reese e tantas outras, levam sim vantagem em relação aos corpos femininos. A prova está aí. Aliás, é justamente por isso que várias organizações esportivas, amparadas pelas opiniões de especialistas, estão proibindo a participação de mulheres trans em esportes femininos. Nem precisava, né? Afinal de contas, desde que o mundo é mundo, sabemos que corpos masculinos são diferentes de corpos femininos, que são mais fortes, mais velozes. Enfim. Não precisava, né? Que houvesse nenhum novo estudo para provar isso. A biologia já fala isso há séculos, né? Então, assim, vamos parar de hipocrisia, vamos lidar com a realidade e parar de delírios, né? A prova está aí de que não é possível. Tanto é que os homens trans não competem na categoria masculina em nenhum esporte de alto nível. E aí tem que ficar criando time próprio, onde só tem homens trans competindo, né? Coisas desse tipo, uma liga própria, porque não tem como. Então, deveriam fazer isso também com as mulheres trans, né? Que é a proposta do COE, inclusive, mas eles não querem, porque dizem que isso não é inclusão. Ora, pois, por que mulheres trans podem competir com mulheres, né? E homens trans não podem competir com homens, porque o corpo não permite. É simples, não é? Bom, lembrando que amanhã tem vídeo novo, porque aqui nesse canal todo dia tem um vídeo novo. Era isso. E até amanhã.